Eu tô preso ligado, né? Não, não... Ah, o livro... VT, ei! Trouxe o VT? Tá foda esse teu... Calma aí, vamo aí, vamo conversar agora, espera aí. Então galera, como vocês acabaram de ver, eu tava no telefone com o ganhador da promoção, né? Ele me mandou a história de amor dele, da namorada dele. E a gente tá indo ao encontro dele agora, tô indo aqui na Guaíba. A gente vai conversar, vai bolar um plano bacana, uma surpresa massa pra surpreender a namorada dele. E fazer esse momento inesquecível pra ele, de outros namorados e pra mim também. E vocês vão saber porque que pra mim também vai ser muito importante. Ligue aí! Ei você aí, que tá me ouvindo, preste atenção. Será que essa canção vai parecer com a sua história? Espero, eu vou contar agora. Eu conheci alguém e logo me apaixonei. Mas sem pensar nas consequências, já vi que a sua ausência vai machucar em mim. Será que esse é o nosso fim? Não responde minha ligação, mais uma vez eu vou beber sofrendo e ouvindo o bondão. Efeito dominó, a gente quebra a cara e vai ficando só. E bota a culpa na cachaça, bebendo até de madrugada. Efeito dominó, a gente quebra a cara e vai ficando só. E bota a culpa na cachaça, bebendo até de madrugada. Bota a culpa na cachaça, bebendo até de madrugada. Bom, gente, estamos aqui, como vocês podem ver, na Floricultura. Estou com o ganhador Henrique, ganhador da promoção da Serenata Surpresa. Vim dizer pra vocês o porquê que ele é o vencedor da Serenata Surpresa. Primeiro lugar pela história de amor dele e da Kimberly. E ele vai contar melhor pra vocês depois. E o outro motivo muito importante é que o amor deles, na verdade, renasceu em um dos locais que eu toco, que eu faço show, aqui em Guaíba. E agora eu vou contar um pouquinho a história dele. Tudo bem, pessoal? Eu vou contar um resumo da minha história. Resumo de amor meu e da Kimberly. Tudo começou no tempo de colégio. Eu gostava bastante dela. Só que, como é pra ser, o destino às vezes brinca com a gente. Ela tinha uma pessoa e ela não olhava pra mim, não mostrava interesse. Nesse local de trabalho eu encontrei ela, só que tinha outro porém. Eu estava com outra pessoa. Mas tudo se ajeitou conforme o tempo. Não deu certo, eu não dei certo com a pessoa que eu estava. E a gente começou a se aproximar. E graças ao boteco, o bar que eu trabalho, eu pude reencontrar ela. E a gente está aí, vamos fazer nove meses, dia 15. A Kim, ele gosta muito de frequentar o bar onde eu trabalho. E inclusive foi num show do Guilherme Gringues. Tocou lá. Onde... Fudeu! 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 Cara, eu tô muito ansioso, quero ver o resultado dessa surpresa, é muito bacana pra mim, muito gratificante pro meu trabalho, porque ela, Kimberly, gosta muito do meu trabalho, tá sempre nos meus shows, sempre pede pra tocar, já é amor, ela gosta muito e fico feliz de saber que a minha música, as minhas composições embalam os casais, tô muito feliz, vamos embora pra cima. Meu, tô ansioso pra caramba, só quero ver qual vai ser a reação dela, tô nervoso, na verdade, a gente acostuma a fazer show, mas assim, no meio da praça de alimentação no shopping, vamos ver o que vai sair, vambora, vambora, vambora. Vê se não explana o bagulho, quatro da manhã eu meto o pé, então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher, te ofereço um trato e o carro não é. Já é amor, já é paixão, não dá pra esquecer essa noite de prazer, sou pra sempre a mão, já é amor, já é paixão. Já é amor, já é paixão. Já é amor, já é paixão. Sim, já é amor, já é paixão. Sim, já é amor. Eu que não queria me apaixonar Bastou uma noite pra isso mudar Você chegou sem avisar